Voltei! Posso abrir os meus presentes. Bom dia, vlog 98. Hoje eu olhei, ainda não sei qual era o vlog. Enfim, eu... Agora é 8 horas e eu tava editando o vídeo de hoje, que eu não editei ontem, mas tudo bem. Eu tava editando o vídeo de hoje, daí já tá pronto, agora tá só botar uma... a imagenzinha dentro, mas de resto tá tudo pronto. E... é isso. Aí agora eu voltei, eu comecei, na verdade tô meio confusa. Comecei a trabalhar, era 10 pras 8, então... Trabalhei até 10 pras 5 e vida que segue. Aí... é isso. Estou o que? Com o cabelo preso, pois está sujo. Vou lavar ele depois que eu parar de trabalhar hoje. E é isso. O que mais? É só isso, Tasha. Acho que talvez eu grave um vídeo hoje, ou talvez não, tô um pouco confusa ainda sobre isso. Se eu gravo ou não o vídeo hoje, ou se eu deixo pra gravar amanhã. Porque é um vídeo rápido, então não é algo que vai realmente me atrapalhar amanhã. Então, talvez eu gravo isso amanhã. Não sei. Eu apenas não sei. Eu vou... Acho que eu sei lá o que eu vou fazer, mas tudo bem. É... é isso. Eu ainda não tô meio minestral, porque eu não queria perder tempo em fazer minestral, então queria terminar de editar o vídeo logo. Então daqui a pouco eu acho que eu vou fazer minestral. E é isso. Vamos rapidinho com o Pietro contando história. Eu sou o meu dia inteiro hoje. Mas eu trabalhei até 5. Tá. Eu acordei, a gente tem o vídeo. Trabalhei até 5. E depois... O que que aconteceu depois? Depois eu fui tomar banho e lavar... Chegou o caso. 5 horas, fui tomar banho e lavar meu cabelo. É... fechei todo o apartamento, porque eu gosto de deixar as coisas fechadas. Enfim. É... fechei tudo. Fechei, inclusive, essa janela aqui. Tipo, a... parte pra não deixar ninguém vir pra dentro. E fui tomar banho. E a porta do banheiro é aqui, reto, nessa porta. Eu tinha a porta do banheiro aberta, já que eu tinha fechado aqui a janela. Só que... Eu... esquentei o gás ontem. Eu voltei mais forte o gás, porque eu... Porque tava meio frio. Só que ontem eu fechei a porta, eu acho. E hoje eu não fechei. Eu não fechei a porta do banheiro. E meu apartamento tem alarme de incêndio. Que é bem... Na frente da porta do banheiro. E eu saí do banho e tava atracando meu alarme de incêndio. Por causa do vapor do meu banho. Foi um momento desesperador. Bem desesperador, eu diria. Bem assustador. E eu... Enfim. Enfim, né? Daí eu sequei meu cabelo. Peguei pra minha mãe. Consegui entregar essa merda, sei lá. Ficou tudo certo. Aparentemente ninguém ligou pros bomberos. Tô feliz. Aí... Beleza. Meus pais vêm buscar amanhã. E agora é o quê? Oito horas? Oito horas. Legura é oito e seis. E eu vou... Vou... Já escrevei meus dentes. Já jantei. E eu vou deitar na minha cama e ler. Talvez eu termine de ler o livro que eu tô lendo, que é Meritíssimo. Meritíssimo. Na minha cabeça é meretíssimo. Mas aparentemente isso é meretíssimo. Isso nunca vai entrar na minha cabeça. Parece sempre errado, mas tudo bem. É... Vou... Ler... Eu ia acordar cedo. Eu acordaria... Se passar sete horas, que é hora que fica o meu despertador normalmente. Eu acordo às sete. Gravo... Três vídeos que eu tenho que gravar a princípio. E posso gravar esses três vídeos. Tenho que almoçar. Arrumar mala. Mas arrumar mala acho que eu vou fazer antes, enquanto o celular carrega. Enquanto... Eu tomo café. E... Enfim. Eu faço isso. Mesmo amanhã quando eu acordar. Enquanto eu acordo também, né? Porque eu preciso nem estar com tanta cara de quem morreu quando eu... Quando eu começar a gravar, né? Importante. Eu vou almoçar. E às três horas meus pais me buscam. Então se der tempo eu gravo mais alguma coisa. Se não der tempo eu também paciência. Assim, eu vou gravar... A princípio só que eu realmente precisava até a próxima vez que eu vier pra cá. Que vai ser depois daqui três semanas. Enfim. Eu vou... Eu vou o quê? Deitar, né? Arrumar as coisas pra deitar. E arrumar o caos. E é isso. É isso. Eu acho. Quem é assumida? A câmera tá ficando sem bateria. Enfim. Agora é meio de meia. Daí quinta-feira que é feriado. E... Basicamente... Eu tava gravando o vídeo e depois eu fiquei mexendo no TikTok. Aí o que que eu tô fazendo na minha vida, né? Enfim. Eu gravei três vídeos hoje de manhã. Meus pais vêm... Meus pais... É bom, né? Meus pais vêm me buscar as três. É... Se... Minhas coisas chegarem antes das três, provavelmente... Vem... Meu pai, minha mãe e a Brenda. Se não, provavelmente eu instalo meu pai e a Brenda. Provavelmente. E é isso. Eu tenho que almoçar. Já é meio de meia. Mas eu não tô com sete meia agora, não. Eu vou comer daqui a pouco. Tomei café também um pouco mais tarde. Então, azar. E... É isso. Vou ficar procrastinando um pouco. Daí depois eu vou comer. Barrer o apartamento, eu acho. Pegar tudo que falta pra eu pegar as coisas. E eu acho que vai ser isso. E eu acho... Que vai ser isso. É isso. Tá muito любимa, né? Comenta... Eu vou tentar abrir primeiro sem mostrar o endereço que eu fiquei, né, diferente. Agora como é que eu vou abrir meus recebimos, eu não sei. Cadê? Cadê minha chave? Minha chave é a de me ajudar. Eu rasguei a caixa. Maquinha liga, né? É uma caixa rasgada. Tem brilhado em presente. Minha chave é a de me ajudar. Mas... Aí depois... Depois e depois eu mostro eles. Não, não. Esses homens. Fora da caixinha, mas eu sei o que é, né? Mas... Tá embolhado. Voltei, posso abrir os meus presentes, tivei tudo do pacote, dos pacotes, temos The Taisy, The Risk, The Play e The Dare Qual vai ser o meu boyzinho favorito desse daqui? Eu não faço ideia, se eles vão superar Tucker e Garrett, não sei também Mas diz que sim, né? Olha a lombadinha deles Ai, eu tô feliz, eu vou começar a ler eles amanhã, depois que eu terminar o livro do parque Preciso mandar isso para as gurias Música Enquanto meus vídeos estão importando no Premiere para poder editar meu vídeo, vamos conversar Espero que não esteja dando muito barulho de fora, mas tudo bem Enfim, é... Começamos por onde? Começamos por agora é 1h20 da tarde Mas a gente saiu de manhã e pela primeira vez, em muito tempo, eu fui numa loja Fui na Havan e comprei coisas para o apartamento Às vezes são comprei coisas aleatórias Bem aleatórias, eu diria Mas enfim Vou mostrar? Vou E é isso Eu deveria fechar a porta, eu acho Para dar menos barulho Espera aí Espero que esteja dando... Ah, sacude todo mundo Vai, para Acho que parou agora Tudo bem Comprei várias coisas aleatórias Sei o preço, não sei Mas tudo bem Tá, tem o preço aqui Comprei facas Porque eu não tinha facas Então, comprei facas Nesses tempos eu estava pensando que no apartamento não tinha uma puta faca De, tipo, cortar as coisas, tá ligado Eu só tinha faca de, tipo, de comer Não sei explicar isso Mas eu não tinha uma faca, tipo, para cortar carne Ou uma faca dessas coisas De cortar coisas Tudo bem, isso continua não fazendo muito sentido Mas, enfim, né Acho que deu para entender a ideia E aí eu acabei comprando Hoje, minha mãe acho que comprou uma para ela também Minha mãe comprou uma para ela E aí eu, assim, vou comprar também Porque, às vezes, é necessário Comprei também Um pegador de massa Porque eu também não tinha Daí, ao tipo, de talher Eu tenho Bem poucas coisas, eu acho Tipo, eu tenho umas colheres grandes Tipo, coisa de Servir, tipo, pizza e tal E só, praticamente, eu acho Não tenho muito esses utensílios Enfim Daí eu também comprei um Negocinho desses de sabonete De sabonete, não De detergente Que eu não sei nem como é que Ah Acho que é aqui Eu não sabia nem como é que funcionava Muito bem Tá, daí eu acho que é aqui E aí tu põe o detergente aqui dentro Acho que não é de girar, né Mas tudo bem Mas tudo bem Põe o detergente aqui dentro E a esponjinha fica aqui Enfim Acho que Queria um desses também Daí eu comprei Um negócio de queijo Tipo, um porta-frios Assim Porque eu tenho um porta-frios Só que o que eu tenho Ele é daqueles Que é um pote Para dois, sabe? Só que eu praticamente Só com queijo Na real eu não como nenhum trufo Que não seja queijo Tipo, eu só como queijo E ficava tipo um sobrando Deve eu conseguir comprar um desses Assim Que era mais bonitinho E tinha E caso só o queijo O que mais? Uma das coisas aleatórias Eu comprei um Uma coqueteleira de vidro Com canudinho Vou tentar mostrar Tem um canudinho Que eu acho que é de vidro também Não pode quebrar E ela é assim, ó Daí tem É Como é que é o nome? Receitas Daí tem receita de Blue de Mary Que é pirinha Marguerita Pinacolada E é isso Então é toda de vidro e tal Daí tu coloca o canudinho aqui Como ela funciona exatamente Não sei Dá pra te tomar ela daqui também Dá pra te fechar aqui também E é isso E aí tem o canudinho Comprei porque achei bonito E gosto de caipirinha Basicamente é o meu Conceito de compra É o meu conceito de escolha Que que mais? Logo eu devolvo isso aqui Comprei taças Que eu dou aqui Mas eu vou mostrar Essa é a minha compra É um jogo de seis Mas elas são taças enormes Inclusive Essa é uma taça do tamanho da minha cara Mas eu queria ser pessoa que tinha taças Então eu comprei taças Que não estavam muito caras E que porém são bonitas Mas elas são enormes Então talvez eu devia ter comprado taças menores Ou enfim E a última coisa que eu comprei As últimas coisas É isso aqui que ta embrulhado Então vamos ver se eu consigo Uma das coisas foi Isso aqui Que é um copo barra xícara Que eu quero botar na minha Eu quero ver se vai caber Eu espero que caiba Na minha Dou de lusto Porque tipo É um copinho de cappuccino Na verdade E como eu tenho Chocotino E eles ficam geralmente Grandes Tipo Ele é meio grande Pra minha Pra minhas xícaras grandes E pequeno Pra xícaras pequenas E ai eu tive a palação De comprar um desses Assim Eu comprei um assim E ele fica bonitinho Por fora também Sei lá É que a doce Gosto tem uma parecida Com essa Sei lá E A outra coisa Que ta aqui dentro Que ta cheia de durex Eu não sei se eu vou conseguir abrir Ai não vou conseguir abrir Mas é dois bowls Aqueles pratinhos Fundos Pequenos Assim Sei lá Não sei explicar Mas é bowl Que é pra Eu gosto Eu acho que a gente tem que comer massa Ou risoto Ou coisa desse gênero Então Comprei E era rosa Achei que ia ser legal Porque eu gosto de usar Pra essas coisas Como eu falei Eu já tinha dois meios De plástico Assim no apartamento Que eu usava um pouco E ai Eu vi que tinha dois Eu resolvi comprar Pra Ter bonitinho Mas basicamente Foi isso que eu comprei E É isso Pietro Dona de casa Atacou Virei a pessoa Que compra taças E copos De caipirinha Espero que esse copo Seja bastante usado Espero Provavelmente Vai ser mais usado Aqui do que no apartamento Talvez Porque aqui A gente talvez Bebe mais Do que no apartamento Não Acho que eu nunca bebi No apartamento Enfim Enfim Mas assim É uma coisa que eu comprei Pra Pra depois Pra agora Mas enfim Daí eu vou ter Coisas Bonitinhas Virei Pietra Duna de casa Que orgulho Enfim Mas né Já que eu já mostrei As coisas Que eu vou fazer agora Meus dedos ainda Estão importando Então Eu vou ter que dar Uma esperadinha Ainda Eu acho que vou ficar Mexendo no computador Mesmo Então eles importam E é isso Tá faltando alguma coisa Aqui Olha a minha foto Deixa eu guardar dentro Aqui Achei Estava na minha casa Enfim Estão todas as minhas Coisinhas ali De uma pessoa feliz Vou ficar Mexendo em alguma coisa Aqui Enquanto o negócio Tá importando ainda Talvez vendo um videozinho No youtube Alguma coisa assim E é isso Num resumo é isso A pena Bom dia Sábado Eu espero que a luz Não incomode Mas tudo bem É Que dizer né Agora é Bom dia Agora é 9h23 E Nada de importante Agora é 9h23 E eu tive que roubar Uma camiseta da Brenda Puta que pariu Uma camiseta da Brenda Porque Eu sempre erro O clima Né Última vez Que eu vim pra cá Eu Trouxe um monte De manga curta E não trouxe Roupas de frio O suficiente Tá E dessa vez Pensei Tá bom Em junho né Vou levar a roupa De frio Né Não trouxe Uma puta camiseta Então roubei Uma manga curta Da Brenda Que ela não sabe Ainda porque Ela tá dormindo Mas É A dar do goleiro Não queria acordar Ela Enfim E É isso Queria dizer também Que estou com saudade De café da manhã Do hotel Eu tô com saudade De café da manhã Do hotel Cara Que Sabe o que Que Eu digo nisso né Não sei Não sei Não sei Não sei E é isso E que mais Tem um gato Diabrado ali atrás E um cachorro Fofoqueiro Na janela Gato Diabrado Ela tem uma raiva Enorme Da minha necessaire Isso aqui é minha necessaire Essa pequena coisa Ela tem uma raiva Da necessaire Que ela não pode ver Da necessaire Em cima da cama Que ela derruba A necessaire No chão Parece tabaca Se a necessaire Está aberta Ela derruba A necessaire E as coisas Caem de dentro É lindo Inclusive vou usar Isso daqui a pouco Para passar Para o doutor Na cara Enfim Mas ela tem algum problema Com essa necessaire E se a necessaire Está aberta Às vezes ela tenta Entrar dentro Da necessaire Só que tipo Olha o tamanho Isso aqui Para o gato Caber dentro Não cabe nem a cabeça Dela com as coisas Dentro Enfim Tem que guardar o pijama Também Tem que guardar o pijama Bom dia Ai que coisa gostosa Ai que coisa gostosa Você Não está pecado? Não está pecado Enfim né É isso Hoje é sábado Eu estou tão feliz Que eu tive dois dias livres E hoje ainda é sábado Enfim Eu vou O que eu vou? Eu vou Hoje Eu vou editar o vídeo De segunda Já Para já deixar ele pronto Talvez Hoje ou amanhã Editar o vídeo De Vídeo de Quarto também Eu já deixo ele adiantado Eu não preciso fazer isso No mês da semana E é isso Basicamente É É só isso Novidades 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 Parece que Governo do Rio Grande do Sul Eu acho Decidiu que vai vacinar Todo mundo com a primeira dose Até setembro Até setembro Estou aqui Com esperanças Bastante esperanças Para falar a verdade Bastante esperança Eu diria É isso Espero que as coisas melhorem E apenas Que as coisas melhorem logo Olha E é 2h40 da tarde De manhã Eu basicamente Não fiz nada Eu só Fiquei Tagarelando Com os meus pais Eu acho Daí Eu almocei E depois Eu fiquei Vendo vídeos Aleatórios No youtube Botando minha playlist De Oi moço Do Algodão Doce É Botando minha playlist De ver mais tarde Deixando bem dia Não terminei Mas agora Eu vou editar O vídeo de dia segunda Até porque é um vídeo Mais longo Então E é Daí eu fiz um descau Para mim agora Vou tomar porque eu estou com fome E Vou ficar passando aqui na frente agora Foi Enfim Aí Vou editar ele agora Porque ele é um vídeo mais longo Daí amanhã Talvez eu edite O de quarta Daí já vai ficar tudo pronto Só vou ter que editar O de sexta Mas o de sexta Eu terminei de gravar Essa na terça Então Vê se isso aqui No caso é esse aqui Enfim E É isso Eu acho Acho que é isso Vou editar meu videozinho Que vai dar um pouquinho De trabalho E é isso Bom dia de uma pessoa Atacada de rinite Mas enfim Já tomei remédios Para melhorar Ontem Eu quase não apareci Por quê? Porque eu passei o livro O livro Passei o dia lendo Do The Chase Já não Uma parte da tarde Do The Chase O que significa Que eu terminei E agora eu vou Agora não Hoje Provavelmente Eu vou começar The Risk Estou bem empolgada Porque assim Que saudade Que saudade Que eu tava De ler LKL De que saudade Que eu tava Dos jogadores De rock Oi filha Bom dia Não vai vir Ou vai Não sei Oi E é isso Hoje é domingo Nove e meia da manhã E eu creio Mais doito horas Eu acho Depois de muito Me enrolar na cama E é isso E é isso Bom dia Hoje é segunda-feira Infelizmente Acabou o feriadão E tem um gato Que não decidiu Onde vai dormir ainda Então tá aqui Plantada de pé ainda Né filha Que que mais Acho que o seu olho Ficava Talvez esteja um pouco melhor Que que mais Eu Ontem não fiz Praticamente nada de útil O dia inteiro O dia inteiro E joguei Três Vezes Canastra Se pá Eu perdi todas Eu acho Que eu perdi todas E eu não sei Que que tá acontecendo Antigamente Eu ganhava as canastras Agora eu não ganho mais Temos um mescal Aqui pra tomar Mas agora Parece um pouco difícil Com um gato Encapetado Vai deitar a filha Sentou pelo menos E é isso Hoje Eu comecei a trabalhar Sete Então eu terminei De trabalhar As quatro E é isso Estou Um pouco atacado Da rinete Normal E é isso Com sono também Muito triste Que acabou O feriado E é isso Cá estou eu Com a minha playlist De músicas De 2009 E 2010 Porque Brotou esse assunto No No Grupo do clube do livro E aí Agora Estamos todos Escudando músicas De 2009 E 2010 Estilo Cat Side Scratch for Fun Rory Fresno E 84 Cine Replace E Tudo Referente A essa época E tudo bem Tem alguma coisa Em inglês Aqui Mas Caralho Nossa senhora Que nostalgia Agora estamos Todos nostálgicos Escutando No momento Saúl Chuva Do For Fun Que caótico Que caótico Nossa senhora Estamos aqui Na nostalgia Na nostalgia Oficialmente Tão bonitinha Dormindo aqui Queria Queria poder deixar Tu dormindo No quarto Junto comigo Mas assim Tu derruba O quarto inteiro Se eu te deixar Aqui dentro Durante a noite E aí minha patinha Ai não vai me morrer Eu já quero te dar carinho Antes de te botar Pra rua Filha Vamos pra rua Vamos pra rua Vamos dormir E aí tu vai pra rua Porque daí Eu durmo aqui dentro Tu dorme na rua Eu vou no caso No sofá da sala Ei filha Acorda Um pouquinho Ai tá acordado Ai que bonita você Não precisa morder também Vamos dormir Vamos Olá Bom dia E hoje é terça E óbvio Que eu tô sempre Sem voz direito Quando eu acordo É meio óbvio Mas enfim Hoje é terça Né E Ontem só Minha noite foi Parei de trabalhar Navei meu cabelo Segui meu cabelo Minha voz chegou Chegou A gente jogou Acho que Duas Cartas Três Não sei quantas Coisas De Canastra Sai de meu Na escala Filha Uma da escala É meu Não lembro quantas partidas Eu perdi todas De novo Aparentemente É só isso que acontece Agora É O que mais E só Deu Eu fui dormir Deu banho Nunca já tinha tomado Jantei Fui dormir Isso Então É isso Hoje Estou aqui Desde as Sete Agora é Sete Vinte e três Com meu Nescau E Hoje eu tenho Oftalmo Então meu Oftalmo É às nove E vinte Daqui Duas horas Eu provavelmente Tenho que sair Umas Pra ter certeza Que eu não vou chegar Atrasada Eu vou ter que sair Umas dez Dez Pras nove Uma meia hora Antes Deixa eu pedir Uber Umas dez Pras nove E pode demorar De dez A quinze minutos Pra Chegar lá Isso Mais o tempo dele Chegar aqui Ó Pra gente ver Se alguma coisa Assim E aí Eu tenho que descobrir Como é que vai Funcionar Pra eu voltar Porque Eu não sei Se vão dilatar Minha pupila Se não vão O que é que vão fazer Então isso vai influenciar Na hora que eu voltar Pra casa Isso vai influenciar Em como é que eu vou Conseguir pedir um golpe Vai influenciar Em muitas coisas Mas enfim, né Isso eu vou pensar Depois Vá lá Nem que sei lá Eu peça Sei lá Que Às vezes eu consigo Meio que enxergar Assim Então Tipo Meio que enxergar Quando dilatam Minha pupila Sabe Então Meio que Ok Mesmo se eu Tá Talvez eu tenha Que trocar de óculos Daí eu acho que Eu só vou conseguir Ver isso no sábado Porque eu não vou Ter tempo hoje Na real Até teria tempo Hoje Mas Sei lá Se eu vou hoje Ou não Porque eu não tenho Mais reunião Depois do Eu não tenho Mais reunião É que a gente Eu tinha reunião Às 11 Mas agora Eu não tenho Mais reunião Às 11 Então eu até Poderia ir Para Procurar um óculos Mas eu tô com Muita preguiça De trocar de óculos Até que o meu Tá bem arranhado Então eu não sei Na verdade Eu não tô tendo Muita dor de cabeça Então assim Talvez eu espere Um pouco mais Para trocar de óculos Talvez Não preciso ir Hoje E pegar o primeiro Que eu vou pela frente Então Eu vou deixar Para Sei lá Talvez é isso Um sábado de manhã E aí eu vejo De boa Daí eu tenho Realmente tempo Para fazer isso Não Que eu tenha que Trabalhar Mais tarde Depois Então Talvez eu já Provavelmente eu vou ver Isso só no sábado E é isso Ou também Nem sabe Sei lá Eu quando é Que eu vou ver Isso Enfim Enfim E é isso Vou continuar Trabalhando E Acabou a história Olha Pietro está Com uma pupila Dilatada Enxergando as coisas Um pouco embaçadas Não está rolando De conseguir trabalhar Direito não Então paciência Mas Depois que eu saí Do Do hospital Sem enxergar As palavras Que eu estava lendo Eu fui Numa loja Comprar um espelho Porque Manhã comprou um espelho E eu achei ele maravilhoso Eu queria um espelho Desse na minha sala E a gente foi comprar O tal do espelho Eu não vou conseguir mostrar Porque está guardado Para os gatos não comerem Caso não quebrarem Porque assim Meus gatos São um pouco Um capital Mas comprei outras coisas Porque assim Pietro virou a pessoa Que compra um monte De coisa para casa E talvez não tenha Muito controle Sobre isso também Então vamos lá Sei o preço Não sei o preço Eu não falei muito Para essa coisa Mas tudo bem Eu comprei os negocinhos Para botar o espelho Tipo um gancho Que tu coloca na Coisa Tipo Tu coloca o ganchinho Na parede Tu pode tipo Endurar o espelho Que ele é Aqueles que nem aqui E tal Espero que isso seja Realmente bom Não diz quanto ele aguenta Mas tudo bem O espelho não parece muito Grande A moça entregou isso Para usar E a minha mãe Está usando ele Então acho que funciona Enfim A única coisa Que eu precisava Abrir aspas Comprar Que na verdade Não é que a gente Precisa É que a gente Sentiu Eu estava sentindo Salsa É uma Tampa de micro-ondas Porque eu requanto Muita comida E aí as comidas Muitas vezes Faz assim E aí suja O meu micro-ondas Então eu vou Uma tampa de micro-ondas Para não Ficar sujando O meu micro-ondas Então é que está Se limpar Isso aqui Tem que limpar o micro-ondas Essas foram As coisas Dessa sacola Aí vem as coisas Assim que o Pietro Não precisava E não pago no planejamento Eu queria há muito tempo Comprar potinhos Para os meus cactos Porque Meus Era o cacto da Steph E o cacto do Robin Que eu dei Para eles De Natal Em 2019 Só que A gente saiu Do escritório E aí eu Trouxe para casa Deixo para o meu apartamento Espero que eles Estejam vivos Porque eu acho que Esqueci de dar água Para eles Daí eu comprei Dois potinhos Assim ó Para botar os cactos Então eu vou Botar esse aqui dentro E eles vão ficar Bonitinhos Daí um é esse aqui Que é a pessoa Mais ou menos De perninha cruzada E esse Depois eu guardo isso O outro Que está Aqui É parecidinho Mas é Deitadinho A pessoa Deitadinho Vai estar No mesmo lugar Que está o cacto agora Só que agora Eles estão Com o pote Normal deles Daí agora Vão ter pote Ele por aqui Daí eu também Comprei Algo que a Brenda Quer roubar de mim Que é Uma bailarinha Para ficar no meu No meu Buffet Porque combinou Com o meu buffet Então eu vou colocar Uma bailarinha Ali em cima Do meu buffet E as últimas Duas coisas Que eu comprei São levois Então eu vou mostrar Uma São dois potinhos De coração Contexto Nenhum contexto Foi só isso Oi Jujuba Vem de Vem de Vem cá Alguém quer dar oi Espera Acabou o almoço Já descobri Meu dentinho E aparentemente Assim ó Estou enxergando Então estamos de boa Agora para trabalhar Vai estar dando Para trabalhar E aparentemente Eu vou ter reunião Da 5h30 6h30 Então vou ter Trabalhar Até 6h30 Depois disso Vou ter que Editar meu vídeo De amanhã A gente está Hoje de noite E é isso A gente está Ele hoje de noite Porque Amanhã É Ele é de música Então sempre pode dar Muito direito De direito autoral E é isso Revar para não dar Direitos autorais E está tudo certo E está tudo certo Mas pelo menos Eu ia editar ele hoje Eu consigo subir Ele amanhã De manhã E ver o que der De direito autoral Para Conseguir Remover o que der Direito autoral E Eu vou subir ainda Amanhã de novo Então É tranquilo Lembrar de Desportar esse belho Amanhã de manhã Cedo Para dar tempo De eu Arrumar depois E é isto E está chovendo Eu odeio chuva Eu odeio chuva Mas está chovendo E é isso Apenas Olha Agora é Seis e meia Seis e vinte e cinco E acabou minha reunião Agora Preparei de trabalhar Agora E aí O que eu preciso fazer hoje? Estou com uma dor de cabeça Mas tudo bem A vida A vida não é tão feliz assim não O que eu preciso fazer? Eu preciso Editar o vídeo de amanhã Porque eu troquei o vídeo Não vai mais ser o de playlist Para não ter muito problema E Tudo bem Daí É mais rápido de editar o outro Então eu vou editar O outro vídeo E acho que eu vou assistir o filme Pois Fiquei com vontade de assistir Um Porto Seguro Então eu acho que assistirei Um Porto Seguro E é isso A vida é assim Porto Seguro Para quem não sabe É o meu filme preferido Então assistirei o E tirarei Notebookzinho daqui Notebookzinho daqui Para botar o outro Notebookzinho no lugar E é isso Vou Editar o vídeo E assistir filme Não vai ter joguinho hoje não Tô com dor de cabeça Eu já falei isso Acho que já né Porque estou com dor de cabeça Enfim Ai eu tenho que ajudar Uma menina ainda Fiquei sem dar uma olhada Nisso ainda Tá Tem muita coisa Para fazer hoje Muita coisa Para fazer hoje Enfim É isso Por enquanto Vai Vai estar sendo isso Eu acho Tem que ajudar ela Editar o vídeo E Assistir filme Se der tempo E acho que vai ser isso Olha Terminando o vlog Eu sempre esqueço Enfim Ontem Depois que eu parei de trabalhar Às seis e meia da tarde Eu basicamente Só editei meu vídeo E assisti um Porto Seguro E só fiz isso mesmo E Jantei e dormi Foi isso E ajudei Não E ajudei uma Uma amiga com Coisas tipo Programação Desejo De mim Mal menos Enfim É É isso Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha E Comenta aqui embaixo E é isso Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho